Onde eu sonhei que tava em Moscou Dantando um pagode russo na boate Costa Com Parecia até um frego naquele cair não cai Parecia até um frego naquele vai e não vai Parecia até um frego naquele cair não cai Parecia até um frego naquele vai e não vai Vem pra Costa, Costa com dança agora Tá dançando com o saco, não fica coçado fora Vem pra Costa, Costa com dança agora Tá dançando com o saco, não fica coçado fora